e não sei se já tiveram essa oportunidade de voar mesmo assim segurando a máquina na mão não é legal morre de medo eu devo dizer a gente tava enrolando quase que eu vejo quase que eu dei um rolê de jato caça casa velho sonho meu também que assim é quando tá ali no cockpit quem gosta de carro que hoje motor que gosta de máquina meu que você dá potência que você sente que ela tem no brasil que eu voava 1.600 cavalos cada motor mesmo nós temos esse canal te empurrando meu cola no banco assim chamar que não vai se levantar gostoso demais é muito bom mas eu tenho muito medo porque normalmente quando acontece os acidentes aéreos as tragédias infelizmente é sempre muito é sempre uma tragédia né que você tipo assim cai avião e morre trezentas pessoas então óbvio né o avião é o veículo mais seguro do mundo né perde só por elevador se não me engano que louco isso é muito mais fácil você morrer andando de bike de carro do que num avião eu tenho total noção disso mas é que dá uma um medo desse lance porque é lúdico né você não tá firme não é natural por porra natural é evolutivamente você não não tá no voo pra voar que o cérebro precisa do teu pé no chão quando tu sai tira o teu pé do chão o teu cérebro não entende muito bem né então isso isso tu passa tá num ambiente de três eixos girando assim seja já andar de helicóptero não já já eu mude mesmo você nunca andou de helicóptero não primeira vez senão de helicóptero sentiu meio mal mano eu me eu me senti muito frágil tipo pode acontecer qualquer coisa que mano muito muito medo tipo meu muito frágil tremia muito assim era que não era um helicóptero ou helicóptero é um helicóptero meio fuleiro assim então eu entrei assim eu ficava assim ó meu deus do céu mas ao mesmo tempo eu amei que eu amo essa sensação tá aí então então tem isso né é não é natural então a gente acaba assustando a maioria das pessoas que tem medo de avião tem medo de um caso disso porque não foge a nossa natureza humana então mas eu acho muito louco que tem o mesmo passo que tem gente que morre de medo daqueles que eu dei que amam né que amam e normalmente eu acho que tem muito isso aquele aquela não seja muito de personalidade da pessoa que que gosta dessa coisa do vovô vamos por ao perigo eu vou não tô nem aí e aí